E aí, rapaziada, belezinha? Começando aqui mais um jogo, né? Ui! Rapaz, já começou o negócio animado, hein, rapaziada? É Israel contra Nori, né? Eu tô com um time de Israel. Eu não sei falar o nome direito desse outro time que eu tô jogando contra. Caraca, velho. Foi na trave. Agora foi, hein? Se liga. Foi um chutão, hein? Pense. É Norway do time, né? Que eu tô jogando contra. Toma! Você conversa, mano. Olha isso. Se liga. Mais um gol. Já, ó. Hoje o negócio aqui tá animado, cara. Hoje o negócio tá animado. Israel tá botando pra lascar. Foi mal aí, rapaziada. Olha. Olha que pigarra na garganta. Nossa. Vacilo total aqui agora, hein? Vacilo total aqui agora, hein? Tchau. Tá bom. Tchau. 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 O cara ficou nervoso Ficou em choque Acabou o primeiro tempo Tá bom, né? Fiz dois golassos aí no primeiro tempo Tá bom demais Tá bom, os caras estão fazendo jogo duro Se liga Caraca, velho Caraca, velho Caraca, velho Caraca, velho Caraca, velho Caraca, velho Caraca, quase que eu perco a bola, cara Caraca, os caras estão botando é para lascar, estão querendo fazer um gol mesmo Caraca, os caras estão botando é para a bola, cara É, mano, eu queria fazer um gol, mas está complicado Acabou o segundo tempo E é isso aí, foi 2x0, não teve para onde correr, não Valeu, rapaziada Obrigado pela presença Se você assistiu até aqui e não deixou seu like ainda Eu peço para você deixar o like Belezinha, essa propaganda não estava prevista, né Esqueci de desativar a internet E é isso aí Obrigado, se você não for inscrito, se inscreve, ativa o sininho e deixa o like Fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí